E aí, o chat, ó, o Santos vai cair. Ah, o Santos vai cair. O Santos vai cair aonde? Aqui, ó, a Vertigo é um mapa que dá pra cair, inclusive, né? Dá. Quem nunca, né? Quem nunca caiu na Vertigo, né? Quem nunca? E é um desespero, né? Porque você demora pra morrer. Sim. Você cai e você fica uns 5 segundos ali num limbo. Que nem um bobo ali, ó, caindo, né? Quem nunca viu um bobo fazer um pulo ali do bombear, né? E foi tentar fazer no SM ou no... É verdade, é verdade.